Hoje, o 8 de agosto, é comemorado o Dia Mundial dos Pedestres. Na mesma data, em 1969, um fotógrafo registrava a imagem dos Beatles, cruzando a faixa de segurança em Abbey Road, em Londres. A imprudência no trânsito provoca muitos acidentes, e a maior vítima é aquele que anda a pé. A mobilidade urbana se tornou um desafio para as grandes cidades. Em Porto Alegre, algumas vias mudaram de sentido. As ciclovias foram expandidas, mas nesse vai e vem, o pedestre também disputa espaço. Onde tiver um espaço, tem que passar. A faixa de segurança está logo ali, mas muita gente escolhe se arriscar. A imprudência no tráfego e também de quem está a pé, provoca acidentes. Às vezes agora a gente mexe no celular e fica caminhando, e olhando e nem se dá conta do trânsito, realmente a gente se coloca em risco. Ultimamente é o celular, com certeza. Quase 100%. Colocar o fone de ouvido ou estar grudado no celular podem comprometer a atenção. Na capital, até junho deste ano, ocorreram 488 atropelamentos. De janeiro a maio, 391 pessoas ficaram feridas, e até junho foram 19 vítimas fatais. Neste mesmo período, em 2015, foram 611 atropelamentos. Em relação ao ano passado, portanto, houve queda de 25%. Mesmo no lugar seguro, às vezes é inseguro. Aqui já aconteceu um acidente, faz uns dois meses atrás morreu uma menina aqui. Então, acho que é uma questão de consciência, né? Tu tem que fazer a tua parte. Até pode acontecer porque é uma fatalidade, mas tu procurando evitar, né? De acordo com a EPTC, dos 19 pedestres que morreram este ano, 6 eram idosos. Por isso, a atenção deve ser redobrada com quem tem mais de 60 anos.